Lança o lateral D, já na época era um lateral moderno, tá aqui o 4-D, lateral do Palmeiras que era da Santista, repito, do Santos também. O jogador Pio lança, vamos jogar do Fica, pé direito do D, vence a Serras. Olha aí a comemoração do D, que lembra na sua compreensão física o Galhardo, ponta peruana que o Palmeiras tinha. Aqui o Héctor Silva, o Sétio Edu, a chegada do Zeca, o César Augusto da Silva Lemos e o grande Ademir da Guia. Dudu, ah, girou mal, o Edu recebeu pela esquerda, arma de longe, atira, caiu, gol de empate, esporte é cultura. O erro do Dudu, hein? Olha o Edu de fora. Narração de Luiz Noriega para a vibração da torcida do Santos. Esporte é cultura. Santos, 1, Palmeiras, 1, na Vila do Miro. Edu. Vai, 10 sobre ele. Aí o lançamento do Daninho é para o Edu, você vê o pênalti, ó. Ah, que que é isso, Oscar Escóforo? Escóforo, o Dan derruba o Edu. Não, vamos ver de novo. O Santos perdeu esse jogo 2 a 1. A arbitragem ajudou o Palmeiras, meu Deus do céu. Vamos ver de novo o lance. Edu. Vai, 10 sobre ele. Torcida reclama, Escóforo, manda o jogo para seguir. Penetrando o Edu para o Palmeiras, cruzando, atenção, Leivinha. Daí o segundo gol. Leivinha, num cruzamento de Edu. Esporte é cultura. Palmeiras, 2.